Abertura Pontos remotos conectados por linhas digitais exclusivas de alta velocidade, transmitindo e recebendo imagens, sons e dados. Você vê e é visto, ouve e é ouvido. Você faz parte. Uma rede criada para possibilitar a troca de informações, a socialização de experiências e a aquisição de novas competências e habilidades. Cursos, seminários, palestras, debates, reuniões gerenciais são realizadas em uma das maiores redes de videoconferência voltada para a educação na América Latina. Rede Educação. O conhecimento sem distância. Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Olá, que bom estarmos juntos na rede Educação. Nós agradecemos a sua presença neste ambiente virtual voltado à educação permanente, inclusiva e participativa. O ambiente é virtual, mas a sua presença é real. Antes de começarmos o encontro de hoje, vamos prestar atenção para algumas recomendações. Para começar, tenha certeza que seu aparelho de telefone celular está desligado. Lembre-se, você está vendo e sendo visto por todos os participantes. Os nossos microfones são muito sensíveis. Por isso, evite conversas paralelas, principalmente quando houver comunicação da sua sala com qualquer ponto remoto. Evite sair da sala durante a conferência. Deixe alimentos e bebidas fora do ambiente e não fume. Quando for participar, olhe para a câmera e se identifique, dizendo o nome, a localidade de onde está falando e a que setor ou instituição pertence. Agora estamos prontos para mais uma videoconferência. Bom trabalho! Bom dia a todos! Bom dia! A gente está iniciando, então, neste momento, o 2º Seminário Internacional de Elir. Eu queria saudar todos os participantes presentes fisicamente, e também todos os presentes também fisicamente, mas, neste momento, à distância, em todos os polos, os mais diversos polos espalhados pelo interior do estado da Bahia. Esse evento é uma realização do CEAP, que é o Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica, em parceria com o IAT, Instituto Anísio Teixeira, e a Universidade da Suíça Italiana, Universidade de Lugano, na Suíça Italiana. A gente também, neste evento, está contando com o apoio do Colégio Antônio Vieira e da Livraria LDM. Esse é o 2º Seminário Internacional, porque houve o 1º, em setembro de 2007, a fim de socializar um pouco os resultados parciais de uma pesquisa que o CEAP tem, em parceria com a Universidade de Lugano. E, naquela oportunidade, a gente ficou muito satisfeito com o acolhimento da pesquisa e, sobretudo, com a discussão dessa temática. Eu acho que a gente, nesses três turnos de trabalho, hoje, amanhã, até amanhã pela manhã, a gente estará trabalhando, discutindo, basicamente, as relações entre aprendizagem eletrônica, desculpe, educação à distância, aprendizagem eletrônica, tecnologias da informação e, sobretudo, formação de professor. A gente tem uma programação, agora pela manhã, para quem está, sobretudo, aí no interior, quem está aqui em Salvador, aqui no IAT, recebeu a programação. A gente vai ter a apresentação da professora Ornelia, professora Ornelia Marques, diretora do CEAP, que falará um pouco sobre a dimensão digital na formação de professores dos meios populares. Depois, a gente vai ter uma representante aqui do IAT, professora Norma Matos, que falará sobre as tecnologias da comunicação a serviço da formação de professores do Estado da Bahia. Essa é a programação, agora da manhã. A gente, depois da conferência da professora Ornelia, a gente tem um lanche rápido, gostaria de pedir 15 minutinhos, que a gente começou com atraso, né, pedi até desculpas. E, no retorno, a gente tem a conferência da professora Norma e, ao final, a gente tem o debate e, aí, vocês levam em consideração as duas conferências, né. O debate, vocês podem estar mandando para cá, né, as perguntas escritas ou podem participar com o microfone. Vocês, aí embaixo dos outros auditórios, podem pegar o microfone e participar. E todos os demais, de todos os polos, também, né, podem fazer o sinal com o apoio aí do lado, na própria cidade, que a gente entra aqui ao vivo para estar respondendo, tá certo? Então, o debate fica para o último momento, ok? Na parte hoje da tarde, a gente tem a conferência da pesquisadora Francesca Fani. Antes disso, desculpa, a gente tem um momento cultural, né, com um grupo de uma escola popular que a gente acompanha, que fará um momento de street dance, um momento cultural após o almoço, para a gente dar, né, uma levantada daquele sono normal que dá. Em seguida, entra a professora, é a primeira participação internacional do evento, então, que será com a pesquisadora Francesca Fani, que vai falar um pouco sobre os resultados do projeto, né. O projeto chama-se PET-K12, Brasil Education Teacher. K12 significa, como se denomina o ensino fundamental nos Estados Unidos, é o nome, é a nomenclatura internacional, desculpa, internacional, uma vez que esse projeto está dentro, né. A gente adotou a língua inglesa nele. Em seguida, a gente entra com a conferência da minha, professor Bruno Olivato, membro do CEAP, e da professora Francesca Neri, do Colégio Antônio Vieira. Uma vez que a gente tem dessa ação de projeto, que seria mais teórica, a gente tem também uma ação prática, né, que foi um curso desenvolvido, desculpem, dois cursos desenvolvidos, e a gente acha muito bacana partilhar um pouco dessa experiência. Eu acho que como a gente está aqui com tantos professores, é bacana a gente falar da dimensão da pesquisa, que é teórica, embora fundamental, mas também a dimensão prática, como é que isso aconteceu, que subsidiou essa pesquisa. Então, assim, a gente encerra e vai adotar o mesmo procedimento. Ao final das duas conferências, a gente entra com o debate. Na primeira conferência, depois, após a primeira conferência da professora Francesca Fani, italiana, a gente entra com o lanche, retorna comigo, Bruno, e com o Francisco Caneri, depois a gente faz um debate conjunto dos dois. Encerrando o evento, na quinta pela manhã, a gente terá uma outra participação internacional, o professor doutor Lorenzo Cantoni, que vai falar um pouco sobre Open Education Resource, seriam recursos abertos educacionais, o que hoje há aberto, né, que a gente pode trabalhar. E vai fazer também um comentário, que não está aqui no programa, sobre conceito de e-learning, que eu acho que é bacana, é um termo que ainda não está disseminado internacionalmente, sim, mas em nível de Brasil, a gente ainda fala pouco em e-learning. Eu posso até separar que e-learning trata-se, basicamente, se a gente pegar, na nomenclatura, e-mail, de eletrônica, mesmo que a gente usa para e-mail, e-learning, de aprendizagem. Então, juntando, a gente vai estar discutindo sobre aprendizagem eletrônica, basicamente. No segundo momento da manhã, fechando o evento, na quinta-feira, amanhã, a gente tem com a professora Bonila, da Universidade Federal da Bahia, uma discussão muito bacana, que eu já reconheço, que ela faz bem, inclusão digital e formação de professores em nível Brasil. Depois nós temos um lanche e voltamos para concluir esse seminário, que aí dá até o tom, realmente, de seminário, que é a participação desse grupo beneficiado, que está, inclusive, aqui presente, que participou dos dois momentos de cursos, de 2006 e 2007, e esse último, agora, em 2008. Eles vêm, assumem o protagonismo do evento e falam sobre essa experiência. É muito bacana que se fala e se discuta do ponto de vista teórico, que se fala e se discuta do ponto de vista da coordenação, mas é bacana, sobretudo, que a gente tem a possibilidade de vê-los aqui na frente falar, as impressões deles. Então, eles, não é à toa, fecham o evento, o nosso segundo seminário internacional.